Vamos ver aí, ó, F5 Esse agora voltou Quem tá triste, quem tá triste ainda tá mais Quem não tá triste, não tá mais, né? Vamos ver aí se voltou Agora foi Vamos ver, nas televisões aí já tá funcionando Já tá tudo certo Acredito eu aí Quem tá triste ainda tá triste Quem tá triste não tá mais Salve, Gal, Gal Duas coisas Compra o Chefinco, por favor, é meu idolo É, Chefinco Segunda coisa, quanto você já gastou nesse Fifinha? G Três Três X X Te amo Bota PS5 ou Xbox na lojinha Um pouco menos Tamo junto, Gal, Gal, G Três X X Ó, e o Foot Champs, hein, velho? E o Foot Champs, tá rolando? Resgatar a entrada pra final A gente, cara, é o Foot Champs, né? É dia de Foot Champs Salve, Gal A minha pergunta é se esse time tá bom pro Foot Champs, tá ligado? Tamo junto, viu? Será que esse time dá pro Foot Champs, velho? Tá nice? Vamos ver, velho? Coloca o Garrincha na meia-direita Mano, a gente tá com uma grana boa ainda Eu tô com uma boa noite Olha, loucos de pedra aí do Flamengo Vamos ver a escalação dele Salve, Jaca no palito Você é o gigante O Major foi lindo de mais de anos Caralho, o Foot Champs, vai ter o meu canal de 78 de mitina Ué, ué Ah, chegou caralho, que susto, velho. Gal, cadê as livros de escolhidos que entrar a nós nossa loja levando as traças? Não, não tá as traças não, cara. Acabou de ter ingresso pro mês, mas os que estão chegando. Teve o rebundo. Salve, Gal. Foi topo, Major. Obrigado por nos proporcionar isso. Tamo junto. Tamo junto. Isso, que saúde. Aqui é caixa. Pem. Cara, qual a perna boa, Guizinho, alvadeza? Ah, bateu. Pem aqui não ganhamos. Manda um salve pro pessoal do Grajau X. Cobra curtinho. Salve do Grajau X aí, ó. Ah, lá é caixa do Marquinhos. Tamo junto, viu? Olha aí. É caixa. Primeiro gol do Marquinhos pela nossa seleção. Eu confiro. Confirma, confirma. Tá impedindo. O Alex Telly só parou na frente dele. Vinícius Júnior tem a opção de passe. Salve, cabeça grávida. Parabéns pelo Major. Aqui acabou. Parabéns pelo Major. Caralho, Gabriel Jesus. Inacreditável. É impedido. Tava, Gabriel Jesus. Mas, porra, é inacreditável, Gabriel Jesus. Por que você tá fazendo isso comigo, cara? Por que você tá fazendo isso comigo, cara? É falta. Jogada dura. Jogadores querem amarelo. Vai empatar a tensão. Olha aí, olha aí. Pô, eu me estresso, velho. Salve, Gal, Gal. Salve, Bramengo. Olha o Messi no Flamengo, hein? Pensei que está próximo de acontecer, velho. O Messi, ele falou que ele ia jogar no futebol argentino. Mas eu acho que o futebol argentino tá sem dinheiro pra contratar no momento. E aí, pô, assim, ele só quer jogar no meio. Dizem fazer parte da história, mesmo que de longe. Parabéns por mostrar mais uma vez que o impossível não existe. Tamo junto. Se o Flamengo mostrar... Pô, se o Corinthians trouxe o fenômeno, por que o Flamengo não pode trazer o Messi, né? Reflita. Inteligente o recuo. Tava pressionado. Goleirão pode pegar com a mão. Passe errado. Direto na marcação. Salve, cabeça de balão. Vai assistir algum jogo no Catar? Te amo. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Recebe, Gabriel Jesus. Beleza. Recebe, Gabriel Jesus. Dezoito meses, te amo. Não foi falta isso. Não foi falta isso daqui também. Ué, ninguém quer a bola. Ah, isso. Desarva bem. Nem sei mais quantos meses nessa varzea aqui. Varzea igual esse time. Te amo. Tá duro, cara. Três. X. É um safe. Gal, Gal, Gal. Vai, Corinthians. Júnior. Júnior. Ué, cara. Os jogadores tão fugindo da bola, cara. Proud. Treina em oito meses. Robertson tem a bola. Eu sei que ia fazer parte de um grupo tal grande como a tribo. Pô, tamo junto, viu? Obrigado. Abraço de Portugal. Portugal, tamo junto. Salva todos os tubas. Eu amo vocês, viu, tubas. Bora. Passa aqui, ó. Quatro meses no curral menor que três. Tamo junto. Neymar. Beleza. O que é? Impedimento. O Gabriel Jesus ou tá impedido ou tá errando gol, cara. Ou os dois ao mesmo tempo, tá ligado, velho? Porra, esse jogo não representa o Gabriel Jesus, que é muito melhor que essa carta dele aqui, velho. Porra, brincadeira, velho. Fora o que joga de CS o menino Jesus, velho. Olha lá, olha lá, olha lá. Os jogadores tão adulterados, cara. Não é possível. Deu bem, se posicionou e cortou uma bola. Bora, vambora. Ó, aqui ficou pra trás. Vindo malvadeza. Ó, aqui, girou. Recebe, Gabriel Jesus. Caralho, Jesus. Eu vou ter pra você chutar, você é tipo... Salve. Salve. O Kraut tem 78 de ritmo. Ué, calma. Calma, calma. Vinícius Júnior. Vinícius Júnior. Ó, lá embaixo, lá embaixo. Parábis pelo Major Gal. É isso. É proibido cruzar, então toma. Vinda pelo alto pra área. Por isso que eu não cruzo essa bola, velho. Vinda ali é contra-ataque. Que burro da banda. Olha aí, ainda é chamado de Bungo, ainda. Ó, faltou, 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 professor. Gal, please. Gal, please. Cai pro level 1 da AGC. O que eu faço agora? Não dá, não dá, velho. Não dá, leve 1 da AGC. Nem existe level 1 da AGC. Não tem tudo, né? Meu Deus, meu Deus, fala do cruzamento aí então, cara. Bom dia, Gal. Fiz uma cirurgia e não consegui estar na tribuneira. Assistir de casa e chorei muito com tudo que foi o Major. Você é gigante em todos os sentidos. Juntos, melhoras e boa recuperação, velho. Espero que você tenha sentido aí um pouco da emoção aí que a gente está em uma companhia bacana aí na sua recuperação. Vinícius Júnior, liso, dá no ataque. Ah, que bolão legal, Anthony. Vai bem, espalha da defesa. Escanteio importante, viu? Vamos ver se a gente rabisca aqui com o vinho, viu? Vamos ver se a gente rabisca aqui. Escantei curto. Pela NBA e pela companhia de sempre, tamo junto. Tamo junto. Messi. Que isso, cara. Oi, Gal. 398 meses. Te amo. Te amo, viu? Obrigado, caralho. Tudo isso já, isso aí dá uns dois anos já, não dá isso aí? Preciso. Antecipa bem que fica com a bola dominada. Beleza, Lu. Só parou na frente dele. Não decide a bola. Fico feliz pelo sucesso que foi o Major aqui no Rio. Tamo junto, Bodri. Você é gigante. Obrigado, gente. Ô, Blumenau, tamo junto, é só pra Blumenóia, né? Calma, calma. Um calma é o caralho, porra. Arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado. Tomeu, 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 tomeu o gol. Que beleza. Tá aí, o apito final do primeiro tempo. Vamos para o intervalo. 39 meses, Galgal. Te conhecer pessoalmente foi bom demais. Tamo junto. Major foi muito bom, menor que três. Tamo indo, né? Trila o apito, vamos nessa. Opa. Vamos lá rolando de novo. Segundo tempo. Gal, manda salve pro André e pra Duda, a maior pro player de ICS da história. Te amo, lindão. André e Duda, a maior pro player aí da história. Intercepta, Mário, passe. Ai, 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 toma. Nem mais. Salve. Doze meses aqui nessa desgraça. Obrigado por ser esse ser humano gigantesco. Obrigado, Lu. Você é enorme. Tamo junto. O maior do mundo. Não. Um salve pra Curitiba. Salve, Curitiba. Nazemiro. Aqui é caixa. Gabriel Jesus, dá pra bater. Que pena. Qual é o pé bom do Gabriel Jesus? Qual que é o pé bom do Gabriel Jesus nesse jogo? Onde mais do goleiro? Peter Crouch. Entrada limpa, recupera. Gal, Gal, você sabia que o FIFA tá abanindo os jogadores que gastaram mais de 50 caro no jogo? Não. Você tá nessa lista? Não. Mas nem perto. Eu acho que não gostei nem mais. Gal, você é gigantesco. Lautaro Martínez. Martínez. Ele carrega com opção pro passe. Olha que bolão. Que bolão. Salve, Gal, Gal. Sou do RJ, mas não consegui. O Major só acompanhei por aqui. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Tamo junto, salve pro lobby da garotada. Lobby da garotada. Tamo junto, viu? Beleza. Toque no Lúcio. Lúcio, Lúcio com a bola. Bola no Mantoni. Domina a toca. Olha só, não tá mais comigo. Tá com quem então? No meio. Na meiuquinha. Casemiro. Que liso. Caralho, cara. Dois meses. Toma posse de bola dentro da área. Bote três da área. E curti. Tomar duas coisas. Crouch. Foi o maior show da terra e deixei um salário mínimo ainda não lá. É, filho. Mas valeu a pena? Bola na segunda parte. Tamo junto, viu? É duro, velho. Fala, Gal. Você é diferenciado. Obrigado, viu? Tá difícil, cara. Tá difícil. Não tô conseguindo chutar porque tá difícil, tá ligado? Mas a gente tá dominando. É melhor ele tá difícil com a gente dominando porque tá difícil com ele dominando, tá ligado? Aí. Eu tenho certeza. Ele precisa de um ataque pra fazer o gol. Gal, Gal. Queria deixar aqui meu salve pra todos os trabalhadores que estão junto com a seleção até a semifinal pra ganhar umas folguinhas durante a semana e depois que se foder. G3. Foguinha. G3. 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 Foguinha. G3. 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 G4. aqui é caixa é sacanagem esse daqui cara é sacanagem esse daqui velho tá muito errado tá tá ligado eu sei que tanto e ele quase não teve tempo de reagir pênalti salve gal 30 é um quando cheguei eu era coordenador da empresa depois das suas dicas de vida hoje sou estagiário meu Deus caralho velho time cansado da porra velho time cansado cara eu vou botar o pombo lá no lugar do Jesus velho vou botar o pombo velho botar o rafio aqui tá difícil cara tá difícil não ri de mim não velho não ri de mim não cara e botar o cap de vila também no lugar do teles aqui salve agora velho o orgulho pega ué não trocou nada não trocou nada trocou 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 15 meses gal gal d tamo junto obrigado os 15 meses viu cara weekend leads jogo 1 né weekend jogo 1 bom dia gal gal tudo bem 15 meses aqui estou feliz fiquei mais meses aqui do que minha faculdade então estou formado em uma logia correto obrigado obrigado 3x olha olha quantas vezes essa bola trombou e voltou para o cara uma bola não dois anos com uma bola dois anos vem do que se você tá gordo sempre pode ficar mais mais gordo obrigado por todos os momentos não desarmam o perigo na área de defesa o tempo estourando placar igual vem o último ataque corte e corta a defesa na área e embora 84 minutos chegou a rafinha brilha fez um trabalho lindo no major ligado com ela rapinha ninguém vai passar ninguém vai passar beleza clareou não 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 olha o momento que você perde a bola casão sete meses igual tá quase nasceu 86 minutos o último ataque é meu é deles é dele é meu é meu é nosso último ataque é nosso vambora vim júnior tá com ela é dele é dele o último ataque é dele bom e vamos lá o último ataque é nosso vambora 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 o último ataque tem que ser nosso a cara Ah, duro, duro Caramba, velho, é no coração, jogo duro, e que a gente ligue Cara, eu tô achando, velho, que é inevitável, velho, inevitável A gente vai precisar trazer um atacante, velho Tá duro, velho, tá duro Nada contra o Richarlison e o Jesus, velho Mas essas cartas que a FIFA botou aí não representam os dois, tá ligado, velho As cartas deles estão muito mal representadas, porque os dois jogam demais Só que essas cartas deles, hein Salve de Duques de Caxias Duques de Caxias, eu preciso ver como é que tá as entregas, se falta Dividiu, saiu, é arreverso Entrega a bola de graça, passe errado Ai, ai, eu só preciso dar um chute com o Pombo O Pombo só precisa de uma oportunidade Mas, sendo assistindo a F1, fiquei muito feliz com não só um, mas dois pilotos brasileiros O futuro da F1 é nosso G, 3, X, manda o salve pro Natan Salve, Natan, foi muito bom de treino livre hoje, né, velho Dois pilotos brasileiros E tem mais um, quem sabe não sabe Quem sabe não sabe Salve, Gal, seu gostoso Sabe quem sou eu? Não, sou eu, Gal O seu macho, SDD Quero empurrar sua traseira no orecifestigal Pô, era da hora, meia, nem, velho Saudade do orecifestigal Caraca Vamos, vem, vem pacotar Caraca 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 Salve, Gal Vamos embora Luís de Santos aqui Ô Luís, cadê o Chupetoide? Queremos Chupetoide, senão isso aqui vai virar um inferno Não, peraí Caraca Caraca Caraca, ninguém aparece, velho Ninguém aparece Gal, vai, alguém conhece Agora eu quero ver tu errar, Pombo Ele não erra, porra Ele não erra, porra, dá uma oportunidade pro pombo, cara Porra, eu tô falando, velho, eu tô falando, porra Porra, eu tô falando, porra É isso, caralho, que golaço, porra E aí bateu com categoria, cara a cara, só tirou Linda bola colocada, que foi a mesma onda do gol Vai recomeçar, tem bola pra rolar, que grande fim de jogo Conseguiram ficar à frente no placar da reta final Mais um mês por aqui, um abraço, Gal Gal G, Cris, X, X Tá bom, tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Tem um mundo, tá bom Porra, tamo junto, viu, velho Mais 15 minutinhos, 15 minutinhos de bola rolando É no coração, é no coração, vambora Beleza, olha o Richarlison brigando Salve, Gal Manda um beijo no coração do meu amigo Laux Um beijo no coração do Laux Atento no lance, intercepta e mata o ataque Não preciso nem de fazer, tá ligado? Olha a chance do contra-ataque e filmar É só não te envizes Gal, tem polícia e retirado o foco com você e a presidenta, a equipe major Tamo junto Vem tentando Obrigado, velho, espero que você tenha curtido, velho Tamo junto, viu Meu Deus, cara, o cara é... o cara é o... ele só quer fazer gol de bicicleta O Gal, não entendo por que falam que você tem um cabeção É proporcional ao seu corpo fedor do ai Lendo que tava no major e você estava vindo de frente Não sabia se era mais fácil titular ou dar a volta Mas como assim, titular ou dar a volta Mas como assim, titular ou dar a volta Juan Capdevila Salve, Gal Me vende tua máquina de carimbar Pão Belo e Gênico Que é uma máquina minha? Que é uma máquina minha? Que era um bom ataque Toque pro Vinícius Júnior Tá difícil, tá difícil Cara, gol nosso não vai sair, tá ligado? Eu já cheguei a essa conclusão Que a gente já fez É tentar não tomar, tá ligado? É só tentar não tomar Ele vacilou Perdeu a posse da bola Que bolão Que bolão Que bolão Vem! Tamo junto Tamo junto Bola curta Pode ser ensaiada 25 meses Gal Gal Vai Corinthians Obrigado 25 meses Vai Corinthians Vai tentar puxar Só que esse game não corre muito não Esse game não pode correr muito não, velho Salve Gal Salve Gal Uma dica Ah TMJ Manda um salve pra Ourinhos Espécie Salve Ourinhos Espírito Santo Arbitragem pede mais um minuto pra ser jogado Não Eu sabia que isso ia acontecer Gal Não Manda um salve pra SJC Tamo junto SJ Meu Deus Meu Deus Acabou 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 Meu Deus Meu Deus Acabou G 3 Gal Gal Te amo Manda um abraço pra Dona Onça Maria Eduarda Dona Onça Maria Eduarda Tamo junto Ai Caramba Vinte meses Delgal Louvi Abraços do Jusson Tribo Olha Salve Um abraço pro Gilson Tribo Tamo junto Viu Beleza Salve 027 Cariacica Esgar Vamos abrir esse ídolo aí Vamos abrir Chegou o momento Vamos abrir aí Salve Cariacica Vamos abrir já Quem tá aí tá aí Quem veio do Geoblock também tá aí Bom dia Gal Mais um mês aqui Esse futebol pífio que você apresenta me dá calafrios Mas é o suco do entretenimento Obrigado pelo Major Abraços pra família Logo logo você estará na casa nova Tamo junto velho Olha Pode vir qualquer um né velho Pode vir qualquer um né Pode vir qualquer um né Ai Bora Vem Brasil 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 Itália Meio campo Nossa Nossa Muito hippie Muito hippie Nossa Gattuso velho Nossa Aí Aí meu Deus velho Nossa Quanto vale o Gattuso Gattuso 85 Que hippie 100 mil Nossa 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 Vai jogar fora Nossa Gattuso não velho Gattuso não Meu amigo Dá nem faltar Cara Tem esses pacote aqui né Salve Gal Manda um salve pra Pitanga no Paraná Salve Pitanga no Paraná Salve Pitanga no Paraná 99 999 G 3 X Nossa Que F Bom dia Gal Bom dia Olha Olha Mano já nem sei Deve aparecer qual carta dessa Ah você já possui Já possui Já possui Parece já possui né Salve Gal Gal Primeiramente muito obrigado pelo Major Foi uma experiência fora da caixinha obrigado Estamos juntos Segundo não consegui te encontrar lá mas nós vemos na CCXP Estamos juntos Viu Personals Tamo junto Um bom dia Abre uns de um K A gente vai chegar lá Salve Gal Gal Salve Nossa não acredita Eu tava Eu tava girando tanta expectativa na minha cabeça Vai transmitir o treino 2? Não a gente vai transmitir só É um treino livre que a gente transmite E aí eu escolhi transmitir os que tem um treino brasileiro né Salve Gal Gal Hoje faz 45 meses que estou aqui nessa loucura Olha aí Lina está loucura 45 meses juntos com essa tribo linda Tamo junto Obrigado por tudo Gal Gal Obrigado 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 por tudo tribo Vocês são os melhores Tamo junto Muito obrigado Manda salve para BHMG Salve BH Minas Gerais Salve para Osasco Gal Terra do Cachorro Quente O Cachorro Quente de Osasco Olha Olha Um de Jong aí hein Essas cartas aqui elas são temporárias só por causa da Copa Salve Gal É legal para fazer os rolês da Copa né Deu ruim hoje Gal Férias caiu na conta Mas o banco surrupiu 3 mil reais Por que Como que sai de férias com 700 conto É mano É filho É filho Cara vai Fica um pouco mais sossegado aí né velho Como que o banco fez isso com você cara Salve Gal O banco é duro O banco é duro Tamo junto Espero que no próximo evento aí você consiga ir velho Faltei um Pedro aí 85 Pedro é bom em real life F Aqui Né F Pacotinho de 300 O Pedro é muito gode cansado Pô a gente tá precisando de um atacante velho Salve Marreco Violeninha tiltando ontem KKKKKK Tiltinha Tiltinha é o tiltas né salve gal lembra da gente no banheiro do major com toda certeza foi o melhor major e ai ai te mano não tem o gabigol não tem não tem gabigol não tem Pedro velho como é que como é que a gente vai fazer oi eu sou Pablo meu nome é Tiron eu sou a única eu sou a Tazai meu nome é Austin e nós somos seus amiguinhos os backyard games juntos nós famosos backyard games onde é nosso lugar nós gostamos de cantar e gostamos de dançar ó salve os backyard games ai tamo junto é é guilda porra eu tava com muitas expectativas com essa carta aí baby velho caramba eu fiquei pensando que ia vir um Vieira tá ligado eu fiquei eu 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 pensei que ia vir um Pelé salve Gal caralho vai vir um Pelé velho é hoje que a gente vai sentar no colo daí pensei vai vir um vai vir um baby vai vir o Ronaldo baby eu pensei que no pior dos casos ia vir a carta da hora que a gente pelo menos 37 meses nessa parte faria tamo junto viu obrigado por 37 meses é legal aqui que tem as cartinhas para 15 meses obrigado 15 meses viu E aí E aí E aí e o jogador tudo abaixo de 80 né vai jogar Warzone 2 Gal cara não sei tá legal Warzone 2 o treino 2 da forma a gente não vai transmitir não senhores senhores a gente vai fazer a gente vai transmitir é um é um treino livre o treino classificatório amanhã e depois ao legal te amo te amo e daqui a pouco eu não sei se é 11 horas mas daqui a pouco eu vou precisar fazer um negócio aqui em casa salve caules que festa incrível vai ter um pessoal olhar fazer a eu esqueci a vistoria da mudança já velho então eu vou precisar dar uma atenção daqui a pouco mas é lá e volta aí daqui a pouco a gente salve Gal Gal um salve para Nicole namorada Nicole a namorada do Jamil Nicole um salve Beatriz botina aí quem veio da Bia sejam todos muito bem-vindos aí muito obrigado estamos aqui né jogando o Fifinha com o nosso time humilde e é isso né bom descanso aí também o cara eu tenho eu acho que a gente tem que fazer as missões tem o weekend League jogando tem a voz escolheu MT bem em transmitir o primeiro treino livre normalmente no segundo e terceiro eles treinam ritmo de corrida com o pneu duro não tem tanta graça então e o primeiro treino livre tem que a gente teve dois brasileiro por dois só faltava não transmitiu acordar cedo mas para ver aí o Drugo e viu o Pietro né tá mal não tá mal por um brasileiro cinco meses juntos nessa família um salve um salve um abraço bem apertado meu grande Gal S2 salve Gal major foi um dos melhores dias da minha vida bom demais te ver muito obrigado viu eu falei velho eu falei velho quem foi aí teve os melhores dias da vida aí velho todo time que eu apostava nesse major perdia talvez eu seja Zika apostei na Imperial em todos os jogos e repei apostei na Navi contra a fúria e para recuperar Deolim na fúria nossa nossa esse pacote é muito bom podia botar para baixar aí utiliza faz mim para ter ele prontinho para jogar quando quiser Espero que logo seria o melhor jogo de história da história pega ver só remasterizada mas isso tá lindo no PS no PS no Xbox o salve Gal como BMSG falando que não recebia minha assinatura da lojinha faz mais de anos mas percebi que era meu perfil que tava com comente só para amigos mas agora já liberei pode ver isso para mim posso mas tá vendo é duro eu aviso velho que quem pegou a assinatura da lojinha não recebeu é que tá com perfil bloqueado fala gordão salve Prato do Paraná cadê as mulas do BR para fechar 9 dicção eu aviso e vai vir jogador bom agora 29 meses Gal Gal que felicidade que eu te visto no major ainda que rapidamente porra obrigada se todo o sucesso e mais um junto obrigado aves do rd 87 o rd tamo junto foi muito bem lá te dar um abraço viu velho tamo junto espero que você tenha curtido aí velho eu te amo Gal e olha e a gente na beca não é não tá tendo evento nenhum velho não tá galo galo bom dia assessor aqui Gal enfim que o senhor estava jogando FIFA em off nos dois últimos dias porém achei estranho eu tava só estou na vez que via você tava perdendo de dois a um e agora o senhor ganha ou seja o g3x só rende em frente ao público não não cara eu joguei pouca partida joguei as duas partidinhas ali para bom dia meu amor é bom é bom é bom e no jimberg que beleza eu não te conheço mas tem que ser caramba que legal é o legal vitória da fúria contra aspirite foi um dos melhores dias da minha vida tá eu tava lá 76 mil é brincadeira não vale nem sem cá velho e a gente até ele ele tirei cru e fabi no parque que quem no colo daí é gostoso proi fi nossa né ele tá precisando de um atacante velho E aí é isso mesmo em salve Gal te amo amo vocês também tribo tamo junto tamo junto viu em 39 meses obrigado os 39 meses viu pelo menos é uma cartinha de venta aí senti uma emoção gostosa aí né Opa andou andou um mentir 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 que loucura esse major em gal cara obrigado por ter feito tudo isso acontecer o limas parece um bonequinho pessoalmente ele ele é né a e até amanhã então ele manda salve biscoitão e você tenta tamo junto viu Opa Nossa eu achei que era nós por um momento Nuno Mendes em cara esse mundo aqui não deve tomar em pelos atributos velho deve olha aí os seus 30 carros não vale segundo menos aqui 61 mil velho 61 mil e o tá aí velho é legal quase três anos pelo amor de Deus ou algo junto abraço mas você senta cai com os corpos públicos aí aqui né né do dia 3x aí ó eu te amo picolé de bacon o major foi foda tamo junto muito obrigado viu aqui ó aqui ó aqui ó aqui ó Gal o cachorro do que me esse na Falcons cara eu acho que o homem tem que jogar velho tem que botar o homem para jogo o homem é God quer jogar tem que botar para jogo velho aqui ó aqui ó aqui ó 27 meses Gal tamo junto tamo junto tamo junto te amo E aí ó faltam quatro meses cinco do outro e aí cara é aquilo faz tempo que não tem um titular aí né e aí e o colibale falou em titular aí colibale dezenove meses sendo uma mula tamo junto viu essas cartinhas apesar de ser empréstimo durante a Copa do Mundo eu acho que elas vão ser bem úteis para para fazer os todos os desafios né te amo Gal e dá para jogar com elas para sobradinho DF o divisão Rival sobradinho tamo junto weekend League dá para jogar com essas cartinhas aqui da Copa tá legal né velho salve Gal uma vida aqui com você tamo junto obrigado viu tamo junto tá mas são ruins mas por que elas são ruins mas ela são diferente e e e e e o link dela diferente a ué a porque Alemanha né o link dela é de seleção cara porra aqui que paia né caramba agora que eu reparei o link da o link da da carta de seleção velho é faz sentido né mas ela linka como você tem que montar a seleção do país para linkar tem que ter duas duas três caras da seleção né faz sentido se ela tem que ter uma seleção desde o dia zero um da gaurentena muito bom te conhecer no major tamo junto faz sentido ela linkar com seleção velho igual faz com os BR velho se você tiver um time full BR ele vai ligar velho não são dois não são cinco não são seis são 33 meses liga assim com qualquer cargo da Copa Selic então obrigado por fazer tanto por nós te amo te amo e os 5 Pacotinho de mil é agora é agora que vai vai bombar ó ó já andou já andou esse que vai andando é o Vard nada é o Kane Harry Kane tá 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 aí bom para DM é em caramba e vem vários jogadores para escolher aqui da prova Salve cabeça de abacate Salve mais um mesmo na tribo Deus ilumine a vida de todos nós vamos junto ele me ilumine né ilumine o balô sete cento e setenta e sete vamos junto viu eu vou eu vou deixar o que ele para terminar mano o ídolo dele deu ruim né velho é agora bom dia de agarro vai 18 meses já G3 X X Opa andou andou aí ó Roberto legal 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 e olha o modo que cara vai dar para formar uns times aí os desafios o 21 centímetros ou muito obrigado pelo Major estamos aqui pelo trabalho bem feito mais três né mais três de mil aí mais três de mil um andou andou obrigado é brasileiro no Major consegui tirar uma foto com você e quase chorei te amo e obrigado por salvar minha vida obrigado viu velho e a todo mundo aí que gastou um tempo lá para tirar foto estou me dando há 15 meses e te digo que está muito gostoso querido Gal Gal legal te amo mais um mês meus lindos não tem né porque as que a gente tem não adianta repetir não dá para vender não dá para trocar mais dois ou podia vir uma calma carta boa tô pedindo uma 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 carta você vê velho nosso time é humilde e quando nós abre pé que ainda não tem nada velho aí 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 ela trola os humildes velho e é o último peck velho último peck eu já pegou o gatuzo que é mais o que porra cara é sacanagem velho e o gatuzo foi a lastra Fala Gal uma dica para o Fifinha não precisa substituir o jogador quando ele machucar depois de uns cinco minutos ele volta ao normal como faço para mandar mensagem com o resumo o pior é que às vezes ele volta às vezes ele não volta velho acho que tem dois tipos de de lesão tem aqui volta e temos a um legal quatro meses de subir mas estou aqui desde 2020 muito obrigado a rolar aquele rancho parece estar bem legal depois da atualização no TMJ menor que três e ele sempre volta e tem jogador que nem tá na copa né jogador que nem tá na copa os caras botaram aí né o álbum de figurinha eu até entendo mas o no jogo eles não deveriam botar jogador que não tá na copa porque no jogo é só atualização tá ligado velho é isso cara ó vamos mais uma Weekend League ó esse daqui vendeu rápido mais salve Gal quero mandar um grande salve para o fiscal de fila uma mula do chat que organizou a fila do Zero Lounge durante a assinatura do pessoal da SKI zero zero humilde o cara enumerou mais de 400 pessoas que estavam na fila e isso ficou como a entrada oficial do evento God mais pode hein tamo junto fiscal de fila aí cara eu não sei ó a situação seguinte vocês estão falando pô compra um atacante compra um atacante compra um atacante eu não sei a gente vai 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 para o Ronaldo beijo de novo tamo junto aqui mas o F quem é a Zika Gal Gal um abraço para a dublina cabeça de mais todos Gal e dublin vamos acompanhar mais essa partida das finais do Champions Caioba tô esperando um grande jogo amigo eu espero um jogo aberto com os dois times jogando em direção ao gol nada de retranca duas seleção em no campo em Brasil Palmeiras vai ser duro vai ser duro Olá Salve Gal tinha um no S2 é brincadeira cara drogba é brincadeira negócio desse hein Lúcio caralho time do cara drogba e salve Gal e nós humildas velho E aí é duro e meu Deus aqui aqui é esse que não se dá para levar um saco de te conhecer no Major foi muito top manda um beijo para Bricka ela levou para você assinar a camisa da tribuna estou ligado muito obrigado só para Bricka tamo junto foi um prazer conhecê-los né Bruno Guimarães relaxa relaxa vai ter jogo isso daqui vai ter jogo Alex Gabriel Jesus recebe lá em cima não era aqui não era aqui era no meio eu pertei no meio aí salve Gal acabei de tirar o Maradona no pack dos ídolos como eu faço para te dar eu não curto muito FIFA a a carta eu te vendo por 50 pila recebe Salah ué mas nem tem o Maradona cara salve Gal manda salve para me gerar a Paris é impedido mexer a Paris um salve mexer a Paris o Gabriel Jesus nasceu e saiu também meu diploma enfim professor o Major foi gigante também é e vamos juntos viu parabéns é presente professor aí calma que agora você não vai salve não vai essa facilidade 2019 tirei uma foto com você no Major passei para o PC mas ainda tá renderizando foto apesar da que a gente vai entrar em um período de férias aí também né quem já tá de idade com ela te amo salve tribo TNJ sempre o meu Deus a caramba é brincadeira é brincadeira vamos ter calma vamos ter calma eu não vou ficar eu não vou ficar eu não vou ficar nada eu não tô gostando da postura do time fora de casa vilani eles estão mais com a posse da bola tá impedido cara tá impedido pela frente partiu antes impedimento ele joga bem esse cara jogou o que tem pressa come cruzado recupera a bola já estamos com problema já estamos com ele oito meses hoje quer ganhar do Palmeiras coloca o uniforme do Inter abraço do Guaipeca no Guaipeca estamos juntos vamos ter que mudar a formação aqui tá tá vambora vambora não cheguei no sábado e no domingo da semida final empurramos demais mas não deu mas foi muito foda te amo te amo espero que organizar caldo evento tenha gostado o suficiente para fazer de novo no BR mas já anunciaram vai ter agora velho que vem Abril né Abril Oi Olá se eu não tô entendendo que tá rolando velho eu não tô entendendo que tá rolando aqui velho eu não tô entendendo rapaziada parece parece que nosso time tá toda aberta do maneiro que você tá se cuidando isso dá um gás em mó galera inclusive eu parabéns pela iniciativa menor que três e aí 17 meses aguentando essas mulas tu chato viu a sua carta no drop da SL te amo G 3 X 9 99 999 o nome é que eu tô jovem o que é a juízo não é a juízo não é a juízo não tem amor muito você é um cara foda é gostoso demais dar para você manda um salve para a minha megera Jéssica de Camilo um salve Neymar 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 perdeu Neymar Beleza Anthony bom dia Gal Gal salvo para a turma do anel superior empurrei tanto a maioria que estou a arte hoje sem voz major foi bom demais organização quase impecável foi um show de coração a marcação fica para trás não é o cara vai bem Donnarumma caramba velho tá quatro a zero oi não tirei foto com todo mundo no major mas ninguém estava tão cheiroso quanto o garotinho de bruxo jogador estava para jogo numa joga de barro 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 beleza e o cara movimentação do bicho a noção do cara tem tudo aqui a arbitragem aponta indica mais um minuto de acréscimo porra cai vai ser complicado cara não vai ser ruim cara te amo viu 4 a 0 aí para o Gotham City cara é o Batman aí tá complicado 3 anos gordola 31 meses obrigado foi um prazer estar nesse major fui para a primeira fase e foi a melhor experiência da minha vida eu tô falando tamo junto o cara a gente vai ter que substituir aqui vamos botar o paquetá Salve Gal 68 meses eu tô pensando aqui como você tá espero que esteja bem Gal será que um dia consigo comprar algo na lojinha consegue 500k e nunca consigo olha estamos juntos vai guardando que vai conseguir o cara ele recebe mesmo parece que o jogo agora o cara ainda morre mais rápido tá ligado essa semana na belgica obrigado por passar tempo aqui CMG tamo junto 3 x a defesa recupera te amo atenção tem chance de contratar aqui beleza não aí passa direito cara passa direito lá em cima irmão quero fazer o de honra aqui tá difícil isso olha lá é brincadeira cara não dá 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 caralho esse drogba aí porra tá de brincadeira bicho 5 a 0 no placar que o cara tá 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 mais rápido que o mapeio drogba do cara Gal levei minha camiseta da luminosite para vocês assinaram e você e o Tigrão falaram que era uma preciosidade aquela camiseta mal sabiam que paguei 40 conto na chopper KG 3 x aí não dá velho não dá não dá não dá caralho como faz isso velho onde recebe essa bola do cara velho não dá cara a primeira vez que ele pronto em aula enquanto ele está com Gabriel Jesus cara que está permitindo até mesmo ele combinou eu não coi o alho é brincadeira cara o insígnio Мос mas queimando para sua brincadeira você sentiu o anel inferior meio abalado eu senti boa recuperação a posse de bola deles e eu não toque para o rolê tá ligado velho ó os jogadores estão parados ó lá o jogador sentido velho nosso jogador sentido eu acho que quanto mais você vai tomando o gol mais o jogador do seu time fica abalado porque não é possível tem alguma coisa aqui e bora ó aí ó aí o vini júnior não vai conseguir ganhar do cara na corrida tá ligado vini júnior 96 de corrida cara é brincadeira e atenção escanteio curto é óbvio que o meu Jesus ia cair é proibido chutar no gol tmj não é eu acho que eu acho que eu acho que eu não cheguei velho e aí não dá não dá o jogo de bar do cara não dá tá usando esteroides velho é um esteroides o drogba do cara velho eu nunca vi um jogador corrente certo cara foi a maior peça da terra tá bugado e tamo junto viu bom dia gal obrigado pela experiência do major fiquei sem voz peguei o convívio mas foi incrível deu tudo certo salve gal foi bom poder te abraçar lá na tribuneira tu tá gigante gal parece uma sequoia é a gente tava em 5 e ainda faltava braço pra te abraçar gal tamo junto gal tamo junto é uma brincadeira cara mano não vamos quitar agora não vamos quitar velho e essa situação velho a gente vai ler relaxa relaxa de honra vai sair não não tô aqui embaixo cara a gente me se envergonha do caralho peraí aqui é marcado gal sabe qual a sorte do brasil na copa do mundo é que o palmeiras com o drogues cedroff não classificou é exatamente velho foi bem demais o goleirão nessa tempo de bala perfeito acertar passe proibido acertar chute salve gal o oito meses um salvo para cascavel perro ó vocês concordam que não sou eu errando tudo vocês concordam ó ó ó ó o que o senhor é duro velho é duro é duro tem coisas que tem grande abraço da Eu tô sentindo que os bonecos do cara tá correndo que nem uns foguetes, tá ligado? O cara domina, o cara domina, vai embora e eu não chego mais, velho. E acabou, e acabou, parece que o cara tá prata jogando com carta ouro, tá ligado, velho? E foi assim o jogo que eu quero, eu não tive o que fazer, sinto muito. Se a culpa fosse minha, eu assumia, tá ligado? Olha lá, se a culpa fosse minha, eu assumia. Eu fiz até milagre de tomar só sete, né? Ai, porra, eu nem vi que eu tomei o sete, cara. Beleza, agora é nóis. A dúvida até, será que ele deixou por causa do mesmo? Olha aí, olha aí, é esse esquema, velho. Fugiu da marcação. O cara domina, ele acabou, o cara domina, ele vai embora, ele vai embora. Salve, Gal, Gal. Abraço para o Guilherme e a megera Pamela. Guilherme, Pamela. Essa cartinha do Guilherme bata-roupa dá esse mesmo gal, e quase ninguém usa ela. Para no goleiro, olha só o rebote. Sai bem do goleiro. Tá muito roubada, velho. Valeu, né? Valeu. Manjor foi incrível. Será que não aguentava mais os líderes, terminou incrível, torcendo pela furia. Dando-roupa, aí, cara. Qual era esse drug bar dele? O legal, duas notícias, voltei com Covid-19 major e fiquei muito mal, e voltei com um card signê do Ampús. Qual que era esse drug bar? O 89? Cara, o 89 ainda corre menos ainda, tá ligado? O 85 de peso, né? Muito caldeira, um pouco futebol. Porra. Puro velho. Edu nada 25. Muito obriga... Um, um, hein? Um, um.